Sexta sessão extraordinária da Cama Municipal de Guaíra Com a graça de Deus iniciamos a sexta sessão extraordinária da Cama Municipal de Guaíra no dia do ano de 2015 Bom dia senhoras e senhores vereadores colaboradores dessa casa de leis, público aqui presente também agradecer a presença do vereador de quatro pontos, vereador Diego que está nos visitando nessa manhã e também participando aí junto conosco dessa sessão extraordinária Convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores Vereador Oswaldino da Silveira Presente Vereadora Rosana de Lima Bride Presente Vereadora Miriam Teleste Presente Vereador Sandro Sabino Borde Presente Vereador Getúlio Benítez Centurião Presente Vereadora Tereza Camilo dos Santos Presente Vereadora Franciele de Lima Danilão Presente Vereador Rossano França Triquês Presente Vereador Almir Bueno Presente Vereador Valverde Paixão da Silva Presente Vereador Ademilson Simeão Presente Havendo colo legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias escritas na ordem do dia Projeto de lei número 026 barra 2015 protocolo 433 barra 2015 data de entrada 2 do 10 de 2015 Emenda Altera o anexo 2, grupo ocupacional profissional barra GOPR e anexo 4º, grupo ocupacional técnico administrativo, gota da lei municipal número 1.247 barra 2003, de 3 do 12 de 2003, que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Estado do Paraná e da outras providências Autor Executivo Municipal Em discussão, projeto de lei número 26 barra 2015 Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem Aprovado por unanimidade Em segunda e última discussão e votação Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Parecer número 030 de 2015 Pauta Projeto de Lei 027 barra 2015 Emenda Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Pestalose de Guaíra e da outras providências A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Na Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná Reunida com a finalidade de parecer aos estudos E devida apreciação da matéria constante da pauta Vem pelo presente, na forma regimental Opinar Após análise dos aspectos legal, gramatical e lógico Pela aprovação do projeto de lei número 027 barra 2015 Acima descrito da iniciativa do Executivo Municipal Conclusão A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final É de parecer que o projeto de lei número 027 barra 2015 Seja aprovado St energized Galaxy Fertona Tego A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Prez Após enc Alemanha Em reunião realizada com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante do projeto de lei nº 027-2015, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Pestalozzi de Guaíra e das outras providências. Concluído os estudos sobre a matéria em pauta, a Comissão de Finanças e Orçamento submete a consideração e apreciação do plenário desta Casa. O seu parecer, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 027-2015, de Autoria Executivo Municipal, Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Guaíra, em 21 de outubro de 2015. Presidente da Comissão, Tereza Camila dos Santos, Relator Almir Bueno, Secretário, Rossano França Triquesa. Neste momento eu coloco em discussão o parecer 030-2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final, e também o parecer 024-2015 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não tem discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favorarem permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Os pareceres 030 e 024. Projeto de lei nº 027-2015. Emenda, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Pestaloz de Guaíra e da Outras Providências. Autor Executivo Municipal. Em discussão, o projeto de lei nº 027-2015. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favorarem permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira, discussão e votação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final. Parecer 031-2015. Pauta, projeto de lei nº 028-2015. Emenda, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o lar São José de Guaíra e da Outras Providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final da Câmara Municipal de Guaíra e do Estado do Paraná, reunida com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante da pauta. Vem pelo presente, na forma regimental, opinar. Após análise dos aspectos legal, gramatical e lógico, pela aprovação do projeto de lei nº 028-2015, acima descrito de iniciativa do Executivo Municipal. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final. É de parecer que o projeto de lei nº 028-2015 seja aprovado. Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guaíra e do Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2015. Presidente da Comissão, Almir Bueno, relatora Franciele de Lima Danilão e secretário Getúlio Benítez Centorial. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer nº 025-2015, pauta. Projeto de lei nº 028-2015. A Comissão de Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Guaíra e do Estado do Paraná, em reunião realizada com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante do projeto de lei nº 028-2015, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Lar São José de Guaíra e da Outras Providências. Concluído os estudos sobre a matéria em pauta, a Comissão de Finanças e Orçamento submete a consideração e apreciação do plenário desta Casa. O seu parecer, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 028-2015, de autoria do Executivo Municipal, Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guaíra, em 21 de outubro de 2015. Presidente da Comissão, Tereza Camilo dos Santos, relator Almir Bueno, secretário Rossano França Triques. Neste momento, coloco os pareceres 031-2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também o parecer 025-2015 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 028-2015, emenda, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Larson José de Guaíra e da Outras Providências. Autor Executivo Municipal. Em discussão, projeto de lei nº 028-2015. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, em primeira discussão. Neste momento, suspendo a sessão por 10 minutos para a confecção da ata. Reabrindo os trabalhos desta sessão, coloco em discussão a ata da sexta sessão extraordinária. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa e tenham um ótimo dia a todos. Bom dia.